A Lelo é uma livraria histórica e é reconhecida como uma das mais belas do mundo. As pinturas na sua fachada representam a arte e a ciência. No interior possui tetos e estantes de madeira talhada e uma belíssima escada de madeira em caracol que inspirou a autora do filme Harry Potter. A Igreja do Carmo é geminada com a Igreja dos Carmelitas e ambas são de estilo barroco. A curiosidade é que no meio das duas tem uma casa escondida que quase não se percebe, pois é muito estreita. A Igreja do Carmo data do século XVIII e tem na sua lateral um imenso painel de azulejo que representa a profissão de fé da Ordem do Monte Carmel. A Igreja e a Torre dos Clérigos são edificações do século XVIII de inspiração barroca e foram projetadas pelo arquiteto italiano Nicolau Nassoni. A igreja foi a primeira com interior ovalado de Portugal e a torre possui 75 metros de altura e no seu topo tem um mirante com uma belíssima vista panorâmica da cidade. Vale muito a pena provar o bolinho de bacalhau recheado com queijo da Serra da Estrela da Casa Portuguesa de Pastel de Bacalhau. Uma delícia imperdível! O bolinho de bacalhau acompanhado com um delicioso lindo porto fica melhor ainda. Fica a dica! Não deixe de provar também os pastéis. Pés de nata da manteigaria, um manjar dos deuses, simplesmente uma delícia! Essa loja de sardinha é simplesmente linda! Na Praça da Liberdade está a estátua de Dom Pedro IV, o nosso Dom Pedro I. A Estação Ferroviária de São Bento é projeto do arquiteto José Marques da Silva e no seu interior encontram-se magníficos painéis compostos por cerca de 20 mil azulejos, de autoria do Jorge Colasso. As castanhas portuguesas são vendidas na rua. A Sé do Porto ou Catedral é um dos monumentos mais antigos da cidade. Com seu estilo romântico gótico, encanta por sua beleza. Seu cláutro tem as paredes revestidas com lindos painéis de azulejo. O interior da Sé é lindo. Pode-se conhecer o terraço e apreciar a bela vista da cidade de Porto. E aí A Catedral é um dos monumentos mais antigos das da cidade. E aí Se inscreva no canal. A ponte Dom Luiz I é de 1886 e liga a cidade do Porto à Vila Nova de Gaia. A ponte Dom Luiz I é de 1886 e liga a cidade do Porto à Vila Nova de Gaia. Lá, comemos um delicioso bacalhau à broa. Música... Música... Outra dica gastronômica é experimentar a famosa francesinha, prato típico da cidade do Porto. E o restaurante que recomendamos é o brasão. Encontramos nossos queridos amigos Paulinho e Mônica, que se juntaram a nós aqui em Porto para alegrar a nossa viagem. Porto é sem dúvida nenhuma uma das mais bonitas e encantadoras cidades de Portugal. Com suas ruas de pedra, igrejas e casas antigas, cria um ar nostálgico e nos remete ao passado. Porém, Porto não deixa de proporcionar toda a comodidade e modernidade de uma cidade grande. Isso sem perder o charme. Música... 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 Música...